Galera, chegou aquele dia inevitável pro Valkyrie, só que ele não foi do jeito que a gente tava esperando. Galera, o que é que aconteceu no último episódio? Távamos lá com o placar de 0 a 1, Valky tinha conseguido o overfinish pra cima do Rafael. Tá todo mundo naquela empolgação pra próxima batalha, incluindo o irmão do Bassara e a avó do Bell. O Akiya tá assistindo também, o pessoal da equipe do Rashad. E também temos lá o Belsky lembrando, caramba, aqueles efeitos bugadões que a gente viu no Valkyrie. Será que foi culpa minha? O que é que tá acontecendo com esse Bey? Eu sei que o Valkyrie tá muito determinado e o Rashad também, ainda mais que ele tá em desvantagem nesse placar. O juiz dá o sinal, é a contagem do Let it rip e começa a batalha. E lá vem o Saber Valkyrie seguindo aqueles ataques furiosos e o Greatest Rafael procurando bloquear tudo lá no meio do Bay Stage. O Valkyrie bate na parede do Bay Stage pra ativar aquele Bound Wing e preparar um ataque, mas aí aparece de novo aquele efeito bugado outra vez, tem alguma coisa acontecendo com esse Bey. O Rashad responde na mesma moeda, levanta as areolas do Rafael e já vai mandando seus primeiros golpes especiais. E nisso ele começa com uma sequência de judiar do Valkyrie como eu nunca vi antes. Ele nem tá de avatar completo, mas toda vez que ele joga o adversário pra parede, ele bate, joga pra parede, clica de volta, bate, joga pra parede, clica de volta. Ele vai repetindo essa sequência de golpes várias e várias vezes, que todo mundo na plateia vai ficando surpreso o que é que o Rafael tá fazendo. Ele tá vindo da maldade, mano. Olha a cara de maluco do homem. Mas o Valkyrie não desiste, invocando a Valkyrie, chamando aí seu avatar. Ele ativa ponta-shot contra a parede. Correndo ali na parede, o Bay Stage inclinadão, ele salta e vem com aquele ataque aéreo. Rafael também vindo na mesma medida, avatar ativado. E de um lado vem o Valkyrie caindo com seu ataque aéreo. E do outro lado vem o Rashad utilizando um golpe novo, utilizando aqui o Greatest Spear. E quando ele vem com essa furadeira ativada pra cima do Valkyrie, fica a colisão desses dois golpes. É a furadeira de um lado, é do outro vindo o Bay caindo com o ataque com tudo da Valkyrie. Porém, perfurando mais e mais, o que que acontece? O inevitável Valkyrie acaba quebrando. Só que ao mesmo tempo que o Valkyrie foi destruído, ele ainda tava atacando. Lembrem-se bem? E ele eclodiu o Rafael. Então temos um bem quebrado e outro eclodido, dando aqui um grande dum empate. O juiz não sabe nem o que fazer, porque ele nunca viu antes. Isso nunca aconteceu na série de Beyblade. Sempre que um bem é destruído, o outro acaba levando dois pontos por eclosão. Mas aqui a gente teve essa situação de um bem quebrando e eclodindo o outro ao mesmo tempo. A Sari e a Elia tão perdidíssimos, a plateia toda em choque. O Akiya também. Até o Hans conversando com o Bell. Mano, o que é que vai acontecer num resultado desses? Bell até se mete no meio e fala pro Valkyrie que não. Ele finaliza aqui a partida porque o bem dele tá inteiro. Mas o Valkyrie fala que não. Que a partida aqui é entre ele e o Rashad. E aí, finalmente, o juiz recebe a decisão da WBBA. Como o Valkyrie não tem como avançar de jeito nenhum, então a vitória vai pro Rashad. E sim, ele vence essa partida de 0 a 1. Nenhum ponto vai pra ninguém, porque teve um empate. Como não teve Valkyrie, pois é. A vitória do Rashad por 0 pontos. O Rashad, é claro, fica furioso. Ele queria aquela vitória pra cima do Valkyrie. Mas ele nunca consegue. Sempre tem alguma coisa acontecendo. E aí, ele fala mil coisas pro Valkyrie. Ele fica todo furioso. Até o Hanzo tenta ali segurar o Bell pra ele não entrar na partida do meio outra vez. Valkyrie aqui em choque com seu bem destruído. E a gente encontra até um erro de animação no cabelo da Ilia. Que tá vermelho. Igual seu chapéu, né? Vermelho ali no canto não. Isso aqui, ó. Veja meu mouse. Isso era pra ser azul. Enquanto o Hanzo vai tentando acalmar o Bell porque ele ainda acha que ele causou alguma coisa com o Belial pra cima do Valkyrie pra ficar bugadão desse jeito. Vemos aqui o Valkyrie lá na Academia Beigoma com os fragmentos do seu bem em suas mãos. Mas aí aparece um amigo que não é o Hanzo. Contrariando as expectativas de todo mundo, ele está de volta. O senhor Shu Kurenai aqui. Que sabe bem como é que é ter um bem quebrado por um Blader que tá todo sedento de poder. Querendo mostrar que é o melhorzão. Quantos Spryne já não foram quebrados, né? E ele aqui conversando com o Valkyrie porque é que sempre tem um Blader que acha que quebrar o bem do ouro. Que ficar na ceia de poder é que resolve tudo. Que esse é o estilo Blader. Sempre tem alguém assim. E aí o irmão do Bassara vai conversando com o Hanzo. O Bell tá conversando com o Belial que aproveita e vai explicar a situação. Que ele é feito bugadão foi do desgaste que o Rafael foi causando pra cima do Saber Valkyrie. Porque ele é um adversário muito poderoso. Seu Belial aqui não influenciou em nada. Inclusive ele até lembra o Bell de como o Rashad quando tá sedento aí de poder vai quebrando o bem dos outros. Ele mesmo que o diga que ele já foi quebrado antes. E outra que naquela situação ele encontrou a chance ideal de poder evoluir. Olha só como é que ele tá poderoso. Então por que que o Valkyrie não pode fazer o mesmo? O Bell concorda com o Belial. Então ele vai lá atrás do Valkyrie contar a boa nova. Só que quando ele chega lá ele já encontra o Valkyrie sorrindo. Porque afinal o Shu já deu essa ideia. Eles já estão com os planos prontos de evoluir o Valkyrie. O Valkyrie tá preparando já o Ultimate Valkyrie. A gente vai poder ver o Shu e o Valkyrie daquela procação de soco 5 minutos aqui sem perder a amizade. E é claro, vemos aqui uma cena incrível do Valkyrie ativando aquele Vzão gigante de Valkyrie de Valkyaoi. E quando ele dá o golpe ele vai mudando de roupas de todas as temporadas. Pra mostrar que é o legado mesmo. Que o Valkyrie agora ninguém segura. Vai tá com o poder supremo. O que nos mostra que o Valkyrie com o Valkyrie andam tão bem e tão fortes. Que mesmo com esse trajeto aí, com esse pouco de desgaste ele já tava conseguindo fazer tudo isso. E imagina se o Valkyrie não tivesse com nenhum dano. Vai ser muito bom a gente ver novamente o Shu enfrentando o Valkyrie aqui ajudando o seu melhor amigo a treinar. Sem estar numa situação de torneio, sem grandes apostas, sem grandes perigos no seu caminho. Só pra deixar o Bey melhor ainda. E não se esqueçam que esse domingo galera, sorteio do Greatest Rafael. Se você não sabia que eu tava sorteando um, vai lá no nosso unboxing do Greatest Rafael. Comenta lá o que você mais gostou do Bey. Esteja inscrito aqui no canal e comenta só uma vez. Que esse domingo dia 5 ao meio dia eu vou tá sorteando pra vocês aqui ao vivo. Pra vocês verem na frente de todo mundo e ele vai autografado pro vencedor. Não deixem de se inscrever e até a próxima.